Não há um caminho rápido e fácil para a sustentabilidade. Essa mudança de atitude exige um esforço coletivo. A tendência é mundial. Vários países já proibiram a utilização de produtos plásticos descartáveis, como copos, talheres e canudos. No Brasil, algumas cidades já aderiram. A proibição de utensílios plásticos agora é lei na cidade de São Paulo. Os comerciantes terão que substituir os itens por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Em outros locais, como Rio de Janeiro, por exemplo, somente os canudos descartáveis foram proibidos. E para atender essa procura por produtos sustentáveis, já existem algumas iniciativas. Essa empresa investe na fabricação de materiais reutilizáveis. Por aqui, encontramos canudos de nox com escova para higienização, copos, sacolas de pano e até talheres. Tudo para incentivar essa mudança. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão mais conscientes da necessidade de evitar o plástico descartável. Então, lógico que existem aquelas pessoas que já tinham essa tendência a evitar o plástico descartável, já tinham entendido a importância disso. E agora, então, a gente vê como necessário a gente conscientizar ainda mais a população para que novas pessoas façam essas práticas de reutilização. Quanto à lei, a empresária apoia a proibição, mas com algumas ressalvas, já que é preciso tempo para que todos possam se adaptar. É uma novidade que está vindo. Ela vai ser muito bem-vinda, com certeza, pelo fato de diminuir a poluição, pelo fato também de desenvolver um novo mercado interno de sustentabilidade, mas penso que é necessário a gente debater mais e novos meios de se tentar, além do banimento. Então, fazer cobrança, fazer algum tipo de diferenciação, sendo o banimento a última alternativa desse processo. Obrigado. 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 Obrigado.